E aí, Fernanda, com relação ao pós-operatório, primeiro assim, é uma cirurgia rápida que dura em torno de 40 minutos a 1 hora, né? E como é que é logo o pós-operatório imediato? Quanto tempo de internação o paciente fica? Ele precisa dormir no hospital? Fala um pouquinho nisso. É uma internação chamada hospital dia, né? Então o paciente acaba não dormindo no hospital, mas ele passa por todo esse processo de internação, né? Quando é feito no centro cirúrgico com anestesia, então ele perde aí um pouquinho do pós-operatório, internação, vai para o quarto até chegar no centro cirúrgico. A cirurgia em si é em torno de 1 hora, vai para a recuperação anestésica e quando bem acordado é liberado para casa, geralmente no mesmo dia, a não ser que a cirurgia acabe muito tarde, aí acaba indo embora no dia seguinte. Mas de uma maneira geral se chama uma cirurgia ambulatorial, né? Não passa a noite no hospital. Perfeito. Esse paciente recebe alta com uma série de medicamentos para usar, muitas vezes antibióticos, analgésicos, um curativo ali ao redor do pênis, uma espécie de, como se fosse um gesso, né? Um gesso entre aspas, né? Que a gente coloca no pênis para conter ali qualquer tipo de hematoma ou sangramentos mais intensos que possam ocorrer. Esse curativo fica aí 24, 48 horas, o paciente retira em casa sozinho mesmo e ele vai fazer o acompanhamento pós-operatório, voltando no seu médico dali a uma semana, duas semanas, né? E aí, Fernanda, aqueles pontinhos estão lá, a gente tem que tirar os pontos? Você, em alguma situação, você precisa tirar pontos? São pontos que caem sozinhos? Então, depois de tirar do curativo, que fica aí em torno de um dia, né? Justamente para conter o sangramento, o paciente tem que cuidar da ferida, dos pontinhos, sempre lavar muito bem o banho com água, sabonete, sabonete neutro e passar uma pomada aí. Geralmente, a gente usa, muito comum, o nebacetim, até os pontos caírem sozinhos, tá? Então, a maioria dos urologistas acredita que ninguém, hoje em dia, usa pontos que não tem o que ser não tirados. Então, a maioria dos pontos caem sozinhos. Pode variar de acordo com o fio que foi usado o tempo de queda do ponto. Às vezes, 30 dias, 45 dias, alguns fios 20 dias, depende um pouquinho do tipo de fio, mas a maioria vai usar pontos que caem sozinhos. Os pontos absorvíveis. E o tempo de recuperação real da cirurgia leva, então, de 40 a 60 dias. Então, o paciente precisa ter um repouso relativo, principalmente nos 10 a 15 dias, evitando masturbação, qualquer contato sexual. A gente sabe que não tem jeito, vai acontecer as eleições, mas os pontos são dados de maneira que ele consegue conter qualquer tipo de ruptura, nesse caso, né? Mas o homem não pode forçar as eleições, porque quando ele força, aí sim, ele prejudica muito o pós-operatório. Então, ele pode voltar às atividades do dia a dia dele tão logo, normalmente 5 a 7 dias, ele já pode voltar para muitas atividades dele. Mas a atividade sexual, o ideal é que ele volte depois de 30 a 40 dias, pelo menos, para a gente ter uma segurança na recuperação. E uma cicatrização final também estética, né, Fernanda? Sim, né? Quanto mais força ou você tem uma leção espontânea e fica estimulando isso depois da cirurgia, pode abrir e rasgar alguns pontos. Então, isso pode prejudicar a cicatriz final, inclusive, ficar uma cicatriz menos estética, mais feia ou menos bonita. Então, tomar cuidado com isso, né? Não existe remédio para inibir a leção, não existe isso. Então, sempre que estiver espontâneo, tem que não estimular e distrair, né, de alguma maneira. Tá, e uma pergunta final, que talvez seja uma das mais comuns, é, e a sensibilidade, como fica? Para os pacientes que já têm uma certa sensibilidade na glândula, que é a cabeça do pênis, né, não são todos, mas alguns já referem essa sensibilidade, já desde antes da cirurgia. Quando a gente tira a pele que cobre, a sensibilidade tende a piorar um pouquinho, nas primeiras semanas, há mais ou menos 3 a 6 meses. Mas, de uma maneira geral, ela acaba acostumando com o novo ambiente, ou vai encostar na cueca, encostar na roupa e etc. Isso não tende a ser um problema para o resto da vida. Geralmente, após 6 meses a 1 ano, a pessoa simplesmente já esqueceu desse problema no dia a dia. É, existe uma readaptação cerebral a isso, né? Agora, a condição nova é não ter a pele, né? Bom, acho que sobre a postectomia é um tema que tem muita coisa para se falar, mas a gente deu uma pincelada boa no assunto. E quem tiver dúvida, pode mandar as perguntas aí. Sem dúvida, manda, segue a gente nos canais, segue a doutora Fernanda no pessoal, segue o doutor Paulo Maron no pessoal, segue nosso grupo Iuro. E qualquer dúvida, estamos aqui para responder. Abraço. 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 Abraço.